Você acredita em Iron Man? Isso é coisa de otário Mas se ele aparecer, eu deixo ele quebrado Você é muito fraco, ou se derruba ele com a mão Você dá um lado de brabo, te dou logo um socão Pode vir pra mão, não tenho medo não Eu vou te dar um sacode e deixar você no chão Vou te passar a visão, mete o pé meu irmão Com a gente você não pode E aí, qual vai ser? Vai brigar ou prefere correr? Dou muu na sua cara pra você aprender Olha aí, cês vão ver, a mudança vai acontecer Eu vou ligar a máquina, cês vão se arrepender É o homem de pé, irmão, não vamos ficar aqui não Bora ali pro lado, ele não alcança não Mas ele chegou rapidão, não acredito não Dessa vez estamos lascados, ele não perdoa não Vamos pular aquele portão, irmão não deu não Ele é muito alto, estamos sem opção Chute ele agora então, acho que quebrou o tendão Iron Man, homem de ferro, pedimos perdão Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag homem de ferro E siga o Oxo que viaja no Instagram